Dia 27 de novembro, Mónica Gonçalves promoveu um chá de Natal com vista à apresentação das tendências outono-inverno da famosa marca Mary Kay. A Vera Domingo TV acompanhou o evento. Mónica, que evento é este da Mary Kay que hoje estamos aqui na Quinta do Museu a falar sobre Mary Kay? Que evento é este? Foi um chá de Natal que eu e três consultoras minhas estamos a organizar. Um chá para também presentearmos as nossas clientes, dar-nos algumas sugestões de Natal porque é a altura ideal, não é? Estamos a fazer também a apresentação da nova coleção outono-inverno que temos a nova maquilhagem e que temos a possibilidade das pessoas, das nossas clientes experimentarem. E essencialmente as sugestões de Natal porque estamos na época natalícia e por isso já sabem, se querem comprar sem perderem tempo, não estarem nas filas, têm sempre a opção de contactarem a vossa consultora de beleza e fazerem as vossas compras e estão a dar produtos alta cosmética a um excelente preço e que as pessoas adoram. Muitas promoções então para este Natal? Sim, muitas promoções porque é assim, gostamos de mimar as nossas clientes e elas merecem. Essencialmente as pessoas presentes são já clientes nossas, também amigos e possíveis clientes, claro, e temos sim promoções porque achamos que as nossas clientes merecem. Este chá então no fundo serve para brindar as vossas clientes e não só fazer a apresentação a novos clientes dos produtos Mary Kay? Sim, sim, porque é assim, nós ao convidarmos as nossas clientes pedimos sempre que tragam alguém novo, alguém que venha conhecer a marca e desta forma acabamos por divulgar também o produto e divulgar o nosso trabalho enquanto consultoras de beleza. Se a gente precisar dos vossos produtos Mary Kay, como é que os telespetadores da Vira Domingo TV podem chegar ao vosso contacto? Sim, nós temos, eu tenho uma página no Facebook, Mónica Gonçalves, Mary Kay, e normalmente posso ter o meu contacto também na página e os produtos são sempre adquiridos através das consultoras de beleza. Nunca em lojas, só pessoalmente convosco? Nunca em lojas, nunca em lojas, sempre através das consultoras de beleza, os produtos. Por isso é que temos um serviço distinto e personalizado exatamente por isso. Qual o segredo para ter uma pele perfeita? O segredo para ter uma pele perfeita é usar os produtos da Mary Kay, porque a pele que nós temos aos 15 anos é a pele que nós herdamos, a pele que temos aos 40 é aquela que nós tratamos com os produtos da Mary Kay, a pele que temos aos 60 é aquela pele que nós merecemos, ou seja, se tratámos bem a pele com os produtos da Mary Kay, aos 60 anos temos uma pele de 30 anos. O que é que nos podes falar destes produtos Mary Kay? Isto é um produto inovador que entrou no mercado há bastante pouco tempo e penso que tem conquistado bastante o público feminino e que tem tido bastante sucesso. És cliente de Mary Kay então? Certo, eu e a minha mãe. As melhores lá de casa.